Uma pesquisa foi realizada nos Estados Unidos e revelou que o sapato da gente, né, os meninos aqui usam mais tênis por conta do trabalho. Mas diz que o sapato, o tipo de sapato que a gente usa, que sapato que você tá agora de manhã? Você tá saindo pra trabalhar, tá com sapato preto, marrom, né? Revela a personalidade que você tem. E essa pesquisa mostrou que quem usa sapato muito polido, limpinho, de cor escura, são pessoas mais grudentas e inseguras. É? E inseguras. Sabe aquele sapato brioso, assim? Ele que brilha, um pretinho brilhante. Aí quem usa já um sapato mais gastinho, assim, mais gasto, né, não liga, colorido, com umas pequenas imperfeições, são pessoas mais seguras e menos possessivas. Ah! Mas eu quero ver se você desconfia de quem são esses sapatos que eu vou mostrar agora. Sapatos? Quer ver? Cadê? Olha lá, roda a primeira imagem pra mim. Ó, essa é fácil, hein? É fácil. A única dica que eu posso dar é que eles são de uma apresentadora muito querida. Muito querida. Muito minha amiga. Muito tua amiga. Que tem o maior respeito por ela. É. Como pessoa, como amiga de muitos anos. Nossa, quanta bota. Opa, opa. Você tem ideia? Não, tá sem as pernocas dela. Cadê as pernocas da pessoa? As pernocas da pessoa não tá, já imaginou de quem é? Não, não sei. Né? Sim! É apresentadora. Tem mais uma chance, tem mais uma chance. Não? Mas aí eu pedi pro repórter, que por sinal é fã dela também, pro Felipe Chu, ir lá conversar com a dona desses sapatos aí e descobrir o que que esses sapatos que você acabou de ver tem a ver com a, vê se combina com a personalidade dela. Ó, eu como sou geração Xuxa, sabe daquela galera que sabia até o endereço pra mandar a cartinha? Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, CEP 22470. Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, o CEP 22470. Quando penso em Xuxa e calçado, botas, claro, botas. Será, hein? Vamos conversar com a nossa eterna rainha. Xuxa, tá vendo que você tem alguns sapatos aqui no teu camarim, né? Alguns sapatos. E não estão todos aqui, porque normalmente a gente faz assim. Ah, vai fazer um programa assim, então leva os sapatos ou as botas que a gente acha que pode usar, porque não dá pra entrar tudo aqui. Por exemplo, como você definiria a personalidade desses sapatos, da pessoa que usaria esses sapatos, digamos? Eu tenho uma amiga chamada Ágla, que ela é bem perua, bem perua, bem perua. Ela adora brilho, brilho, brilhonsinha e muito brilho. Então, eu, eu, a personalidade dela é uma pessoa que fala alto, ela gosta de aparecer, ela bota muita maquiagem, ela fala assim e fala com você fazendo assim. É um sapato de alguém que faça assim. Ou seja, tudo a ver com ela, né? Tudo a ver com ela. Ela é uma pessoa assim com brilho próprio, sabe? Não precisa ter sapato com brilho. Agora o meu, eu vou pra bota. E principalmente essa bota aqui, sabe? A bota que eu mais gosto, porque tem uma história. Eu, quando era pequena, eu sempre gostei de bota. E a minha mãe não podia comprar a bota, então ela aprendeu a fazer. E ela fez bota de camussa pra mim e a primeira bota minha foi uma verde. Assim, com franjinha. Igualzinha a essa. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, a bota que a minha mãe fez pra mim quando eu era pequena. É verdade, Xuxa? Eu tinha entre 5 a 6 anos. E aí, então, essa bota pra mim é a que tem a minha cara e principalmente porque foi a minha filha que me deu. Quando ela viu, ela disse, mãe, achei uma bota que é a tua cara. E quando ela me deu, eu disse, Sasha, é a bota que a tua avó fez pra mim quando eu era pequena. Só que a tua avó fez em verde. Então, essa aqui é a minha bota preferida. E outra coisa, quando eu tô com o pé cansado, quando eu tô com o pé cansado, eu não posso botar nem chinelo de dedo e nem tênis. Eu tenho que botar bota. Que o meu pé descansa na bota. Não sei porquê. Eu acho que é porque eu tenho um desenho no meu pé que ele é bem... Vou levantar aqui um pouquinho. Ele é bem curvado. É como se fosse um pé de Barbie, tá vendo? Assim, Adibu? Olha. Então, pra que eu possa usar isso? Normalmente, as botas, elas têm uma coisinha aqui, ó. E faz eu descansar. Chinelo de dedo não dá. Tênis também não descansa. Quando eu boto bota... Ah... Sabe? Parece que eu, assim... Ai, ó, a bota encosta ali naquele negocinho e faz... Ai, aí eu fico bem. Aí todo mundo fala, tu vai tirar a bota? Eu não. Então, eu me sinto bem com bota. Eu gosto de bota. Agora eu tô usando bota curta, mas adoro minhas botas longas. A bota já tem a minha cara. Eu tenho cara de bota. Quando eu boto sandália, as pessoas falam... Que lindo! Mas não tem muito a ver com você? É. Então, eu boto bota e eu falo... Ah, agora sim! As três pessoas falam quando eu boto bota... Agora você está de xuxa. É como se eu fosse uma personagem quando eu não estou de bota, entendeu? E a bota já faz parte da minha personalidade. A ideia de quantos paros de botas você tem aí? Não, não tenho. Não tenho a mínima ideia. Porque eu não repito roupa, né? Eu repito acessórios. E bota é um acessório. Então, eu posso repetir. Mas, eu acredito que nesses 25 anos de Rede Globo, eu já devo ter tido muito mais de 2 mil pares. Vê o que um apresentador faz de televisão para agradar vocês aí do outro lado? Tem a preocupação de não repetir o sapato, de não repetir algumas roupas, a maioria, né? Foi bacana, bonita, é, né? Foi em respeito a quem já está lá. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto